... pessoas que não conseguiram vir até aqui poder trabalhar, enfim, toda uma questão por conta da greve, Leilani. É, tá difícil pra todo mundo, né, Thaís? Pelo menos os serviços básicos esses estão garantidos, é o que a gente espera. Obrigada, Thaís. Bom, vamos saber como é que estão os bloqueios nas rodovias. Na BR-040, a 040 é uma estrada enorme que liga Goiás e o Distrito Federal à região sudeste do Brasil. Lá ainda existem mobilizações de caminhoneiros. Quem está num desses pontos é o Wellington Valadão. Wellington, boa noite pra você. Tem muitos bloqueios por aí? Oi, Leilani. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, somente na BR-040 são seis bloqueios. Dois aqui perto de onde a gente está, na cidade de Cristalina e Lusiânia. São cidades de Goiás, pertinho da divisa com o Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Mas eu fiz uma lista aqui dos bloqueios na BR-040. A BR-F passou pra gente. Também tem bloqueio em João Pinheiro, Minas Gerais, Nova Lima, Minas Gerais. Congonhas, também em Minas. E Conselheiro Lafayette, também em Minas Gerais. Portanto, seis bloqueios aí. Esses bloqueios são parciais. Os caminhoneiros estão no acostamento. Por isso, quem está de carro consegue passar sem nenhum problema. Às vezes o trânsito fica ali um pouco mais lento, mas consegue passar. No bloqueio que tem aqui perto, na divisa do Distrito Federal com Goiás, a gente deu uma volta por lá e viu que tem muitos caminhões com alimentos, inclusive frutas, que já estão estragando. E falando aí no prejuízo do setor agrícola, aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Agricultura informou que 400 mil aves foram abatidas porque os produtores não estão conseguindo escoar a produção e também por falta de ração. Além disso, 500 mil ovos. Os produtores tiveram que jogar 500 mil ovos fora também porque não conseguiam vender essa produção aqui do Distrito Federal. Uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui o trânsito? Como você disse agora há pouco, Leilani, uma das principais rodovias do país, né? BR-040, saída aqui de Brasília para Belo Horizonte, para quem vai para São Paulo, Espírito Santo. E o trânsito muito tranquilo hoje. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal explicou que muitos motoristas, claro, estão deixando o carro em casa, pegando transporte público, se virando como pode, por causa da segunda-feira normal, Leilani. Wellington, muito obrigada. Eu ainda estou impressionada com a informação que você deu aí de 500 mil ovos jogados fora. Imagina quantas pessoas poderiam se alimentar com 500 mil ovos. Muito obrigada. Boa noite. E a situação da saúde pública, que já não é fácil em lugar nenhum no Brasil, também sofre com os reflexos dessa paralisação. Em Campo Grande, a Santa Casa suspendeu cirurgias eletivas. A Maureen Matiello tem as informações. Boa noite para você. Existe o risco de faltar oxigênio aí no Hospital de Campo Grande? Boa noite, Leilani. Boa noite a todos. Olha, o risco existe porque, segundo o hospital, o oxigênio que existe nesse momento em estoque é suficiente para mais sete dias. E justamente por causa do oxigênio e de todos os outros materiais, é que a direção decidiu, então, suspender as cirurgias eletivas da Santa Casa de Campo Grande, que é o maior hospital de Mato Grosso do Sul, em torno de 1.600 cirurgias eletivas, que são aquelas sem urgência, são feitas todo mês aqui na Santa Casa. 31 foram canceladas já para esta semana. A partir de hoje, os pacientes estão sendo avisados por telefone. São pessoas que estavam em casa, aguardando a abarcação da cirurgia, não estavam internadas. E o hospital também criou uma comissão de gestão de crise, uma reunião deve começar daqui a pouco para discutir se novas medidas serão necessárias, porque, por enquanto, não está faltando nenhum material. Mas a preocupação é porque muitas compras feitas para abastecer o hospital durante o mês de junho ainda não chegaram. Então, novas decisões podem ser tomadas a qualquer momento, de acordo com as necessidades aqui dessa unidade. Eles também fizeram uma mudança no cardápio, porque são 5 mil refeições diárias. Tem alimentos em estoque para mais um mês. O problema é a dificuldade em conseguir frutas, verduras e leite. Então, as nutricionistas fizeram adaptações. Por exemplo, em vez de sopa de verduras, caldo de feijão, priorizando as verduras só para quem precisa desse tipo de alimentação. Nos outros quatro maiores hospitais de Campo Grande, ainda não tem reflexos. São dois públicos e dois particulares. Leilani. Maurinho, muito obrigada. Parabéns aí aos nutricionistas. O sujeito nessa hora realmente é improvisar. Muito obrigada. Na cidade de Talismã, que fica no Tocantins, a cidade, o prefeito decretou o estado de calamidade pública. E é sobre isso que eu vou falar com a Ana Paula Reibã. Ana Paula, boa noite para você. O que motivou esse decreto? O que está acontecendo aí em Talismã de tom sério que motivou a decretação de calamidade? Oi, Leilani, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Talismã é um município que fica a 300 quilômetros de Palmas, na divisa do Tocantins com o estado de Goiás. O prefeito disse que decretou o estado de calamidade pública porque a cidade parou 100%. Ele disse que lá não tem mais combustível, os alunos tiveram que ser dispensados mais cedo hoje das aulas, alguns serviços nos postos de saúde tiveram que ser suspensos e o comércio e as lojas fecharam as portas, não tiveram condições de abrir hoje. Isso foi então o que motivou esse decreto de calamidade pública na cidade de Talismã, na divisa do Tocantins com Goiás. E essa realidade é parecida com outros municípios aqui no interior do Tocantins. Viu, Leilani? 95% dos postos em todo o estado estão com estoque de combustível zerado. Essa informação é do Sindicato dos Revendedores. Nós estamos aqui num posto, aqui no Centro de Palmas, que está até fechado, olha, já desde quinta-feira. No total, 13 bilhões, bilhões e meio de reais esse acordo vai custar aos cofres públicos e aquela coisa não tem mágica, não tem como fabricar dinheiro. Por conta da lei de responsabilidade fiscal, para abrir mão de um imposto é preciso ter alguma compensação. O ministro da Fazenda deixou isso bem claro. O governo já está estudando aumentar impostos para fechar essa conta. Vai cair em cima do consumidor. Vou falar com o Nilson Clava. Nilson, boa noite. O governo está fazendo ginástica, né? Mas é aquela coisa do cobertor curto, vai doer mesmo no bolso de cada um de nós. Boa noite, Leilani. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Pois é, Leilani, se o governo dá uma renúncia fiscal, ou seja, diminui a alíquota de algum imposto, ele tem que colocar de onde vai tirar esse dinheiro, de onde vem essa arrecadação, segundo a lei de responsabilidade fiscal. E esse é o grande problema que o governo vem enfrentando. Por quê? O básico de saúde, Gerson Camarote, uma das principais associações de caminhoneiros, diz que infiltrados impedem o fim da greve. Por motivação política, o governo aposta que a situação se normaliza nos próximos dias. Pois é, Sérgio, é uma situação dramática. Agora você tem uma associação que negociou e só diz agora que tem infiltrado. E o governo diz que está normalizando, mas o que a gente vê é que essa normalização, ela só acontece num ritmo extremamente lento, num ritmo que nenhum governo esperava. Nove bilhões e meio de reais é quanto vai custar para os corpos públicos o desconto no preço do diesel. Outro personagem central da crise é a Petrobras. Derretendo na bolsa de valores, Mônica Waldvogel, a estatal já perdeu mais de 100 bilhões em valor de mercado. Isso, desde, em relação ao preço, o valor da Petrobras, antes de começar essa greve. Hoje foi um dos piores dias para a Petrobras no mercado de ações. E como é que funciona a política de preços do diesel nos outros países? Sandra Coutinho, você explica. Pois é, Sérgio, a gente tem uma média mundial, né, e o Brasil vende o diesel abaixo dessa média, e tem uma variação bem grande, a gente vai entender melhor como é que é. No Em Pauta de hoje tem isso e muito mais, e você pode participar, mandando mensagens para a nossa central de atendimento ou telespectador, por telefone número 4002-2884, ou pela internet, o site é falicoglobonews.com.br, e ainda nas redes sociais, que era, que era o semelhancedor, e ainda nas redes sociais,